É meu amigo vascaíno, uma boa noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama Amanhã é dia do Vascão entrar em campo, a gente tem muitas novidades aí Hoje o Pix foi feito, alguns jogadores receberam aí grana Pedrinho que teve que fazer um adiantamento aí junto ao Chata Donetsk Mas menos mal aí que efetivamente os jogadores aí terão aí um plus para poder jogar amanhã Que foi o pagamento aí de salário Vamos falar muito aqui também sobre essa situação do sócio, torcedor Porque hoje a torcida do Vasco dobrou, em duas semanas aí a torcida do Vasco Dobrou o número de sócios aí no quadro social do clube E vamos falar muito aí sobre a situação envolvendo reforços Porque no começo da próxima semana teremos novidades E não está descartado aí do nosso presidente, do Pedrinho, vir a público Amanhã, depois do jogo do Vasco da Gama Lá na Arena Condá, para falar com a imprensa Perfeito? Pedrinho que viajou com a delegação Peço a você que não é inscrito, para você se inscrever no nosso canal Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho Pessoal, o seguinte O Vasco da Gama e Grêmio amanhã às 19 horas Com transmissão única e exclusiva aí do Premier Às 19 horas lá na Arena Condá O Vasco vai ter aí muitos reforços, um banco mais robusto Isto porque o Paia, depois de um mês aí, volta a ser relacionado E os quatro reforços aí que foram contratados Estarão à disposição aí do Paiva Perfeito? Ou seja, vai todo mundo para o jogo Coutinho, Emerson, Alex e também o nosso Souza E por falar aí no Souza Ele terá ali condições de 20 a 30 minutos de jogo O Coutinho e o Paia devem jogar pelo menos 45 minutos aí O Emerson e o Alex Teixeira estão melhor aí fisicamente Perfeito? Bom, chamou muito a atenção também Porque o nosso treinador não mandou alguns jogadores aí Por opção técnica aí O Galdames, o Rossi, o Praxedes e o Vitor Luiz Isto significa dizer aí que esses jogadores aí estão encabeçando a barca Não foram relacionados O time do Vasco da Gama para o jogo Escaladinho, sem novidades Léo Jardim no gol Paulo Henrique, Maicon Léo Pelé, Lucas Piton, Hugo Moura e Cocão Felipe Coutinho, Emerson Rodrigues, Vegete e David Dos quatro aí contratados Dois já assumiram já a titularidade Vasco que terminou o primeiro turno ali Na décima primeira colocação Com oito pontos ali na zona de rebaixamento E nove da Libertadores Bom, agora a gente fala aqui sobre essa situação do sócio torcedor Porque hoje 58.154 O torcedor do Vasco em duas semanas dobrou A 777 tinha deixado o sócio torcedor em 29.000 Cara, com a chegada do Felipe Coutinho O Vasco dobrou 58.154 E há uma expectativa aí Para na próxima semana A gente chegar a 60.000 Hoje o sócio torcedor do Vasco Que era simplesmente aí Que ninguém acreditava Hoje já é top 10 aí do Brasil E com certeza o Vasco vai aí para as cabeças Rumo aos 100.000 Bom, o seguinte Grana entrando Em busca aí de fluxo de caixa O Vasco Deu 15% De desconto aí ao Shakhtar Donetsk Em duas parcelas aí Referente A venda do Marlon Gomes O Vasco que Vendeu o Marlon Gomes ali Perfeito Em três parcelas ali De 4 milhões De Eus O Vasco Deu 15% De desconto E fez a antecipação De duas parcelas E hoje a gente já tem conhecimento aí Que o Pequinhos sanou Fez o Pix Aí o Pix Entrou Dos salários Aí É que estavam Em aberto E algumas Premiações Aí Então os depósitos Foram feitos Não tem O que se reclamar Tá Bom O seguinte Há uma expectativa Muito grande O Pedrinho Que viajou Também Tá Aí com a delegação Para a Arena Condar Isso é muito importante A gente ter o presidente Aí viajando Junto aí com o Felipe Né E o O Pedrinho Deve falar Amanhã Após o jogo Sobre essa situação De reforços Tá Hoje a gente tomou conhecimento Que existem reforços Muito bem encaminhados Com o Vasco da Gama Com o Zagueiro Que a gente Tem aí em sigilo Né O Vasco Não abre o nome Mas a negociação Está muito próxima Aí de ser Anunciada É a informação Que a gente tem Né Nomes aí Diversos Como a situação Do Mina Do Pepe Várias situações Para a zaga O importante É que o Vasco Está fechando E simplesmente A gente vai ter Um posicionamento Aí do Pedrinho Nas próximas horas Assim como A situação Do jogador Aí É Pro ataque Perfeito Pra ser aquela Sombra Lá do VGET Isso é muito importante Muito importante Mesmo Porque A gente não tem Um substituto Ali a altura Ali do VGET O Gonzalo Alvarez Aí Né Foi batido Martelo Aí 2 milhões e meio É o preço Que o Aldax Italiano Quer no jogador O clube Chileno Aí O Vasco Também Tentando O jogador De lado De campo Então Essas negociações Aí Tá É Ainda mais Agora Depois que entrou Essa grana Aí Vocês podem Ter certeza Que vai Sair do papel Como a gente Sempre espera Então É difícil É Mas A gente tem que Parabenizar Que o Pegrin Que deu o jeito Dele Pra cá Alguns salários Que estavam Atrasados Desde Março Do ano Passado Com relação A luvas Também De empresários Né Então Gente É isso Aí Obrigado Pela atenção De cada um De vocês Vasco Neles E a verdade Prevalecerá Tamo junto Valeu Tchau